Uma das atrações mais disputadas do Natal de Curitiba é a roda gigante da Praça Santos Andrade ao lado do prédio histórico da Universidade Federal do Paraná. Desde que ela foi inaugurada, diariamente uma imensa fila se forma para dar umas voltinhas na roda que faz parte da vila de Natal Electrolux. Eu e o cinegrafista Rodrigo Araújo também demos uma voltinha. Confiram. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, uma das atrações mais bonitas e disputadas, uma das 130 atrações do Natal de Curitiba Luz dos Pinhais 2019, é essa roda gigante aqui na Praça Santos Andrade. Do ladinho aqui, bem coladinho na Universidade Federal, no prédio histórico, que a essa altura aqui a gente vê ele praticamente de cima, né? O telhado dele, do prédio da nossa Universidade Federal. E a roda gigante faz parte da Vila Electrolux, que foi montada aqui na Praça Santos Andrade. A vila se estende por toda a praça lá embaixo, olha aquelas luzes. É uma grande quermesse. E as famílias vêm aqui. E o mais bacana, a roda foi inaugurada no dia 28 de novembro. Tá aqui girando de graça, né? As pessoas não precisam pagar nada pra andar nela. E tem um momento que ela para, né? Pra quem tá lá embaixo no chão, é muito bacana porque as luzes da praça se apagam e da roda também. De repente as luzes se acendem com uma trilha sonora toda especial e efeitos visuais. É muito bacana. É muito bacana, é muito bacana. É muito bacana. É muito bacana. É muito bacana. Legenda Adriana Zanotto